Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Eu sou o John e vocês estão no canal John e John Moonshiners. Galera, estamos aí no meio da Covid-19, né? Então a gente vai ter bastante tempo para brincar, para ficar em casa de molho. Então vamos fazer hoje uma infusão, ok? Vamos fazer uma American Pie Vodka. Isso aí, uma vodka torta de maçã. E para fazer essa vodka torta de maçã, quatro ingredientes só. Vodka, uma calda de açúcar ou açúcar invertido, maçãs e canela, ok? Para fazer isso aqui, nós vamos precisar fatiar as maçãs. Eu já vou fazer as maçãs fatiadas, colocar no nosso potinho e dou continuar no vídeo. Fatiamos as maçãs, vamos arrumar nossas camadas aqui no vídeo. Nós vamos colocar um pauzinho de canela no fundo do vídeo, ok? Uma camada de maçã. E depois, outro pauzinho de canela, como se fosse uma maçãzinha. Ficou maçã no fundo, uma canelinha, maçã, uma canela, maçã. Agora nós vamos colocar duas doses da nossa caldinha. Essa calda vai proteger a fruta aqui também de muita oxidação e vai ajudar no sabor. Após colocar as duas doses, vamos complementar aqui o nosso pote com a nossa vodka. No meu caso aqui, estou usando uma vodka artesanal, um Samagon, que eu mesmo preparo aqui. Com a infusãozinha preparada, nós vamos agora tapar o potinho e deixar guardado por três dias. Procure mexer o seu vidro de duas a três vezes ao dia. A chacoalhada é boa. E deixa ele ali num cantinho engordadinho. Dois dias fora da geladeira e o último dia você vai deixar ele na geladeira. Passaram-se três dias desde a infusão, correto? O que eu fiz aqui? Eu já antecipei, removi a canela. E nós vamos agora passar a nossa bebidinha aqui para dentro de uma garrafinha. Eu vou colocar um funilzinho, uma peneirinha e vou coar para não passar tantos pedaços assim da nossa vodka. Gente, está um aroma delicioso. Vocês têm que fazer essa American Pie Vodka. Olha aí, essa maçãzinha, vocês podem fazer uma torta de maçã com ela. Fazer um American Pie mesmo com massa. Nós temos aqui no nosso canal, dizendo como fazer a torta de banana. Você pode procurar e fazer uma torta com uma maçã alcoólica. Vou mostrar para vocês aqui. Vejam a cor que ficou essa vodka. Vou dar uma geral aqui no cenário e já termino o vídeo para vocês. Chegamos então ao fim do nosso vídeo. Ok? Aqui está a nossa American Pie Vodka. Vou botar uma dozezinha aqui. Pena que vocês não podem vir provar essa dozezinha comigo. Cara, isso aqui é de qualidade. Vejam para vocês terem uma ideia que maravilha que é. O aroma da maçã com a canela é assim uma coisa de outro mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não for inscrito no canal, amigão, agora é hora. Vai lá embaixo, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações. Já deixa aquele like para ajudar o canal a crescer. Eu sei que estamos no meio de um Covid-19. E o que eu quero desejar para vocês mais do que nunca é muita saúde. Fiquem com Deus, meus amigos. Se cuido, fiquem dentro de casa e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, meus amigos.